Olha, não é todo mundo que curte a sua alegria, não. Muito fácil chegar pra você, quando você tá passando um momento difícil, ir lá, batendo seu ombro, enxugar sua lágrima, fingir se preocupar com você. Ela tá torcendo pra você estar lá, no fundo do poço. E quando ela se aproxima, só pra ter certeza, realmente, se você vai ficar lá. Amigo de verdade é aquele que vibra com suas conquistas. Quando as coisas dão certo, estão lá, aplaudindo, gritando de alegria, porque você alcançou. Às vezes, até o que ela queria, mas foi você, mas tá tudo bem. Amigo de verdade é aquele que sabe conviver com seus sucessos, sabe viver com seu sorriso, sabe que você conquistou. Gente que tá com você, quando você tá no fundo do poço, isso não é amigo. Isso é gente que se alimenta da desgraça alheia, da lágrima alheia. Cuidado, nem todo abraço realmente é abrigo. Você crê? Digite amém. Beijo da Eli. Amém. Beijo da Eli. Amém. Tchau.